Olá caros amigos do youtube vocês estão no canal frutos do cerrado e plantas mais uma edição de mangas pra vocês na edição de hoje estarei apresentando pra vocês aí uma nova variedade aqui que ainda não apresentamos em nosso canal pessoal mas muito polêmica aí quando você estiver comparando com outras variedades e que já postamos esta meus amigos é a manga maçã extrema eu posso dizer extremamente semelhante a duas variedades extremamente semelhante a carlotinha que postamos em nosso canal porque a carlotinha pessoal ela possui esse formato aqui ó que lembra uma castanha de cajulha só esse formato zinho aqui ó a boquinha também lembra um pouquinho a carlotinha é um pouco semelhante essa parte de cima também um pouco semelhante a carlotinha é que é funda pessoal mas a diferença dessa aqui pra carlotinha que a carlotinha pessoal quando está madura ela possui a cara ela incha que a casca fica bem fininha essa aqui é uma casca grossa e ela não cheira tanto como a carlotinha olha só pessoal compara aí o tipo da boquinha a parte aqui do talo lembrando que a carlotinha não costuma ter essa coloração avermelhada como esta aqui então só isso aí já descarta que não é a carlotinha catalogada aí do nosso canal né olha só e a carlotinha pessoal quando você olha essa parte aqui de cima ela é mais arredondada do que essa aqui já é levemente achatada compare aí a carlotinha e aí e aí e aí e aí e aí e aí Continuando o nosso vídeo, meus amigos Eu quero que vocês comparem agora Semelhanças com a manga Maçã Felpuda vermelha Essa parece demais Como era, porque É achatadamente semelhante Formato achatado Casca grossa semelhante Coloração vermelha Avermelhada semelhante Essas pintinhas, a diferença é que Essa aqui tem mais pintinha Do que a manga maçã Felpuda vermelha E também Essa aqui é um pouco mais larga Um pouco mais arredondada A manga maçã felpuda vermelha Ela é mais achatada do que essa aqui O talo Possui uma certa semelhança Vocês podem estar aí comparando E a boquinha da manga Maçã felpuda vermelha É totalmente diferente Essa aqui mata a charada Que não é a manga Maçã felpuda vermelha Porque Além da manga maçã felpuda vermelha Ser felpuda Possui Esse biquinho aqui Mais pra fora Olha só Vou pegar outra aqui Essa aqui sempre vai ter um fundinho Mostrando pra dentro Bastante pintadinha E sempre avermelhada Olha só Sempre vai ter uma coloração Avermelhada Nessa variedade Confira aí Imagens da manga Da super semelhança Da manga Maçã felpuda vermelha Com esta aqui Música 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 E para finalizar nosso vídeo pessoal, eu quero dizer para vocês que a manga maçã extrema, que é esta aqui, ela possui um cheiro bem suave, não cheira tanto como a manga carlotinha do nosso canal, bem suave o cheiro. Vamos agora dizer a respeito de sabor meus amigos, olha só, que massa bela pessoal, bem vermelho e escuro pessoal, que lembra aí a manga maçã filpuda vermelha, mas a manga maçã filpuda vermelha, como o próprio nome já disse, possui bastante fiapos, não tem essa manga, essa massa né, bem suave assim, bem macia pessoal, vou dizer o sabor. Meus amigos, é um sabor tão saboroso que lembra o sabor da manga uba, só que menos doce que a manga uba, porque a manga uba, ela é tão doce que chega a arder a língua, para mim a manga uba é a manga mais doce que existe. Essa manga aqui pessoal, tem um sabor sabedoria, a manga uba, não é filpuda, olha só, não tem fiapos, é uma massa bem bonita, bem linda aí pessoal, é característica aí de muitas mangas maçã não filpuda né, então está aí pessoal, cheiro bem suave, sabor suave, lembrando aí o sabor da manga uba. Então meus amigos, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos né, fiquem todos com Deus, muita saúde para vocês, sua família e até o próximo vídeo.